Precisamos de um serviço de saúde que nos funcione e, portanto, a própria ideia de que somos de carne e osso e de que temos que viver em comunidade, eu acho que nos exige a capacidade de pensarmos um sistema em que quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos e naquele momento... Em proporção, quer dizer, porque depois há outra maneira super extrema, que é dizer que todos pagamos o mesmo em euros. Sim, mas... Também já existiram ideias dessas, não é? A Thatcher com a Paul Tax é isso. E tens de começar a gastar imenso dinheiro e isso na educação não acontece, quer dizer, a pessoa pode sempre decidir ou não continuar a investir na educação, quer dizer, não morre, não é? Na saúde a catástrofe é iminente. Na educação pode ser um desastre, mas não há catástrofe daquele momento. Sim, sim.